E vamos direto agora conversar com o subtenente Reinaldo Evaristo. Subtenente, bom dia. Bom dia, Otávio. Bom dia a todos os ouvintes. É um prazer estar com você, Otávio. A gente levar um pouco de informação. A informação não é boa, né? Mas, infelizmente, tem que ser dada. Pois é, subtenente. Aconteceu essa tragédia, né? Um carro bateu contra um caminhão e morreram cinco pessoas em Brasópolis e o atendimento foi feito pelo Corpo de Bombeiros. Eu queria que o senhor relatasse esse triste episódio. Então, Otávio, ontem foi por volta das 10 horas e 20 minutos. Nós fomos solicitados, como você já havia falado, né? Dessa colisão frontal de um veículo Elba, com placa de São José dos Campos, versus um caminhão, né? E de uma empreiteira, de uma construtora, lá no bairro Banhado, na altura do quilômetro 295, MG 295, quilômetro 21, em Brasópolis. Infelizmente, todos os ocupantes, né? Jovens e estudantes tiveram suas vidas ceifadas após esse desastre. Nós consideramos um desastre, um acidente gravíssimo, né? Porque as vítimas estavam encarceradas e houve necessidade do Corpo de Bombeiros esperar a perícia para, posteriormente, retirar essas vítimas da serragem. O subtenente, existe algum... já existem causas que estão sendo elencadas em relação ao acidente? O que pode ter ocorrido? Porque, aparentemente, o motorista perdeu o controle do veículo e colidiu de frente com o caminhão. Justamente. Assim, isso daí vai ficar a cargo da perícia, né? Mas, assim, as informações que a gente tem no local, do nosso pessoal, até mesmo da Polícia Militar Rodoviária que teve no local, não tem ponto de frenagem desse veículo, né? Desse automóvel. Então, cabe aí a perícia, toda a Polícia Civil investigar e apontar as causas, né? Desse acidente. Até o momento, nós não temos uma causa, e nem causa presumível. As vítimas todas morreram instantaneamente no local, subtenente? É, após a guarnição fazer esse atendimento, pelo boletim de ocorrência, a gente viu que todas elas foram em decorrência do polo de traumatismo. Então, para você ver a gravidade aí do acidente, né? Bom, as vítimas todas eram estudantes da Universidade Federal de Itajubá, são residentes em São José dos Campos. Estefane Kogatik Rodrigues, que é estudante de Engenharia Mecânica, João Vinícius de Souza Silva, estudava Engenharia Mecânica Aeronáutica, a Carolina Emigundi, que era estudante de Engenharia Ambiental, Tiago Bertoncello Domingues, estudante de Engenharia Elétrica e Guilherme Alves Limeira, que é quem dirigiu o carro, estudava Engenharia Química. Bom, o interessante, o curioso, subtenente, é que mais um acidente é onde um carro perde o controle numa curva e vai colidir de frente com o caminhão. Isso é um destino que está se tornando comum aqui no sul de Minas. É muito cruel, né? E ontem mesmo nós estávamos orientando e nós temos uma preocupação muito grande dessa festividade que tem na cidade. Evidentemente, tem que ter até mesmo esse deslocamento de outras pessoas que vêm para a cidade para poder acompanhar esses eventos, shows, tudo isso daí. Então, os condutores, quem está, os ocupantes desses veículos, eles têm que ter uma atenção redobrada devido ao volume de veículos que estarão transitando amanhã na nossa região. É isso aí. Subtenente, muito obrigado pela sua participação no nosso programa. Ok, Otávio. Bom dia a todos e com pesar que a gente leva essa notícia aí aos estudantes, a cidade em geral, né? Com pesar, é muito triste a gente levar essa notícia, mas infelizmente, como já havia falado, a notícia tem que ser repassada, a notícia tem que ser dada. É isso aí. Agradeço mais uma vez, conversamos aqui com o subtenente Reinaldo Evaristo, que é o subcomandante do Corpo de Bombeiros Local, que atendeu esse acidente, onde foram vitimados cinco estudantes da Universidade Federal de Itajubá, residentes em São José dos Campos. O acidente ocorreu na rodovia MG 295, nessa segunda-feira. Agradeço mais uma vez, conversamos aqui com o subcomandante do Corpo de Bombeiros Local.